Pablo Aymar, joga no meio, combinação com Gaitan, está na grande área Aymar, o cruzamento, a bola sofre um desvio e Cardoso vai encostar. É o golo do Benfica. 10 minutos e o Benfica marca ao Paris Saint-Germain. É o melhor início do jogo por parte do Benfica, consumado com este golo de Cardoso e depois de 3 ameaças à baliza do Paris Saint-Germain. Tal como aconteceu no Suíço ao Paraguai, aqui no primeiro jogo, agora em solo português, a carimbar o primeiro, beneficiando de um salto. Mas a jogada é toda de Pablo Aymar, que depois consegue colocar a bola ali para, com sorte, Oscar Cardoso finalizar no primeiro, muito cedo ainda no jogo. A inteligência com que Gaitan e Aymar aparecem a ocupar os espaços no ataque, trocam. Miguel Vítor ocupa ali o centro da defesa do Benfica, é o central que fecha do lado esquerdo. Atenção, agora este buraco defensivo permite o empate ao Paris Saint-Germain. O golo do Paris Saint-Germain, a conclusão de Nené. É, mas começou tudo num grande passo, primeiro num roubo de bola de Chantone e depois no passe do camisola 20 para Nené fugir à marcação da defesa do Benfica e no corredor central conseguir colocar a bola por cima de Artur. Cá está bem jogado pelo Paris Saint-Germain, aproveitando ali o fosso no centro da defesa do Benfica, Miguel Vítor. Quando tenta chegar ao lance, vai tarde porque Nené executa um chapéu perfeito sobre o guarda-redes do Benfica. É um caso de chegar, treinar e jogar, porque ele chegou ao Benfica anteontem, foi apresentado, ontem treinou e está aqui já esta noite a jogar os primeiros minutos com a camisola encarnada. Agora Nolito, ali a ganhar o lance, sobra para Rara, pode surgir o golo, o chapéu e o golo. Marca o Benfica, depois de uma despedicência defensiva do Paris Saint-Germain, com mérito para Nolito. Foi lá buscar a bola e depois deu para o lado, Rara apareceu e fez aquilo que Nené tinha feito na primeira parte, na mesma baliza, um chapéu ao guarda-redes. Foi um lance muito bem aproveitado pelo espanhol, que mesmo em esforço conseguiu deixar para Franco Rara. A saída do guarda-redes, Araiola, a conseguir meter a bola com a parte fora do pé, com um fantástico chapéu ao guarda-redes do Paris Saint-Germain. Muito mérito do Nolito, que recuperou praticamente uma bola impossível. Conseguiu aguentar a carga e ainda conseguiu praticamente fazer uma assistência para fracujar, que realmente fez um golo de fino recorde, muito bonito, muita calma. Há pouco de resto, porque dois toques era o ritmo do jogo. Saviola, a abrir para Nolito. Aparece já ali um apoio de Fábio Faria, Nolito, lance individual, pôs o remate e o golo! E a bola vai entrar mesmo no ângulo. Bolo de Saviola. Aí está um jogador que tem andado apagado nesta pré-temporada do Benfica, mas que pode aqui ter um momento inspirador para o que aí vem do início de ano. Pelo servido de bandeja por Nolito e depois do trabalho do Espanhol, apareceu ali a bola à frente do argentino Saviola para mais um belíssimo momento. E a bola colocada sem grandes hipóteses de frente. E o que vem confirmar, Nolito está muito influente neste ataque do Benfica na segunda parte. O Espanhol com duas assistências, primeiro para o gol. A concentração do argentino, ao torno do terceiro gol do Benfica, e aí está perante o jovem Areola dos quatro jogos de pré-temporada que o Benfica já realizou. Está à grande penalidade, adivinhou ao lado, mas converte. Na imagem é o reta, não toma muito balanço, bate com força e ao ângulo superior esquerdo do internacional francês. Bem pela frente, Arthur bate também por cima, Arthur. As delícias dos milhares de edébicos do Benfica que acompanham a transmissão da Sport TV, permite ali a Areola defender o remate. tentou o remate para o lado direito do guarda-redes. Boa estirada de Areola. Do penalti. E atirar para fora. A atirar para fora estava batido o Arthur, porque foi para o lado contrário, mas Jalê não acerta com a baliza. E mantém-se tudo igual, ou seja, uma igualdade nesta... Jalê, nesta última oportunidade. E agora é Javi Garcia a denunciar demasiado, mas... A bola entra. A bola entra e conta. Temos aqui um momento hilariante, quando as pessoas poderiam pensar que estava defendido o remate, a bola ganha um efeito e a Areola batida desta forma. Tão complexa quanto esta, não é? Tão complexa quanto esta, não é? Não é que eu tinha visto. Leão do lado, não se intimidou. A bola pode agora também ele festejar um golo pelo Benfica. E ele está a enganar Areola, guarda-redes para o lado, bola para o... Cada equipa era a somar um ponto. Quebano e Arthur a fechar a embeleza para o Benfica, com uma defesa ao remate de Quebano. O Benfica venceu no final dos 90 minutos.